Mas olha só, olá, como vai você? Olá, bebês. Então a gente vai falar hoje sobre Slice, e o que é Slice e, pô, bacana, você não sabe, você vai aprender agora. Vamos fazer uma rapidinha, porque faz tempo que a gente não faz uma rapidinha e Slice é um assunto super bacana que eu gosto bastante, então vamos tentar entender como é que ele funciona. Eu vou definir uma lista aqui, poderia ser qualquer tipo de iterável em Python, mas eu vou começar com uma lista, porque é mais simples para mim. Então, em qualquer linguagem em que eu tenha um vetor, um array ou qualquer coisa do gênero, eu consigo acessar por index ou por posição, por exemplo, 0, 1, 2, então eu estou acessando a posição 0 da minha lista e ele está me retornando o valor 1, a posição 1, o valor 2, e assim, consequentemente. Em Python a gente tem uma sintaxe que eu não sei se é exclusiva de Python, existem talvez outras linguagens, se souber, comenta aí, eu não conheço, que trabalha com slicing, que é fatiar iteráveis. Pô, como assim fatiar iteráveis? Vamos pensar. Eu tenho o meu L aqui, vou voltar ele aqui na tela, L, então eu tenho a posição 0. Então, se eu quiser ir da posição 0 até a posição 2, olha que interessante. Então, ele pegou a posição 0, a posição 1 e o limite rolou aqui no 3, ele não vai pegar daqui para frente. Ou seja, na posição 2, ele vai pegar até a posição 2. Então, é uma sintaxe bem simpática até a posição 3, até a posição 4, até a posição 5. Pô, é extremamente simples e é geralmente simpático essa maneira de fazer os cortes, fatias, ou como você preferir chamar. Então, beleza. Desse L, a gente tem mais uma coisa que é interessante aqui, por exemplo, de 2 em 2. Aí você vai falar, pô, não entendi muito bem. Ele pegou um, saltou um, aí pegou o outro, saltou um e pegou o próximo. Ou seja, aqui é um step, ou um salto que ele vai dar. Então, pô, mas eu não entendi essa sintaxe agora, ficou dois pontos, então onde começa, onde termina? Como é que isso funciona? Quando eu não coloco nada no delimitador do início, ele vai pegar do começo. E quando eu não coloco nada no do fim, ele vai até o final. Então, ele vai do início até o fim, pegando todos os elementos. Vamos tentar entender melhor. É de onde, até onde, de quanto, em quanto. Vamos pensar assim. É claro que vai dar erro de sintaxe, mas é interessante. Então, ele vai do início até o final, porque não tem nenhum. E, de quanto em quanto ele vai soltar, dois em dois. Ou seja, pega um, pula um. Pega um, pula um. Pega um. Pô, extremamente simples. Mas eu poderia pular de três em três, de quatro em quatro, de cinco em cinco. De quanto em quanto, se eu quisesse pular. Não teria problema com isso. Uma outra coisa legal de acessar por posição em Python, é que eu posso pegar menos um, menos dois, menos três. Então, eu vou andando a sequência invertida. Então, pô, que legal. Vamos pensar. Eu quero ir do menos um até o cinco. Menos um até o cinco é cinco. Menos um até o quatro não é nada. Menos um até o... Por que que de menos um até o cinco funcionou? Porque menos um até o cinco é o mesmo valor. Ele não vai ter um intervalo. Então, por exemplo, se eu quisesse de zero até menos um, ele vai pegar quase a sequência inteira. Então, isso é legal, porque se eu tivesse uma lista e eu quisesse delimitar, tipo, a borda do que eu não quero pegar, por exemplo, até o menos cinco, ele pegaria só esse pedaço. E aí, o salto de dois em dois, aquilo sempre vale. O inverso pode ser colocado em qualquer lugar. Então, uma coisa interessante disso é que se eu for do início até o final pulando ao contrário, ele faz o reverso da lista. Então, por exemplo, se eu mandasse um reverse de L, e aí isso é lazy, eu vou pedir um list, pô, eu tenho o mesmo resultado. É muito mais simples. Sintaticamente, colocar dois pontos, dois pontos, menos um. Uma outra coisa interessante, uma abordagem que é diferente, é que em Python a gente tem a função builtin chamada slice. E aí eu poderia colocar noni, noni, menos um. E aí ele retornou o objeto slice, por exemplo, se eu pedisse de L, na sintaxe de posição mesmo, como se eu estivesse pegando o slice e jogando aqui dentro, ele inverteu a lista para mim. Ou seja, do início até o fim, vindo ao contrário, o salto ao contrário. Então, o slice é bem legal nesse sentido também, porque eu posso delimitar de 0 a 2, e só isso, de 0 a 2. Aí ele já encara como noni o outro, então L de 0 a 2, 1 e 2, dessa sequência. Isso seria o equivalente a fazer isso aqui. Bom, é muito interessante essa sintaxe. Outra função que eu acho muito legal, e é que talvez a que eu mais use, é o iSlice. E o iSlice, ele está no iterTools. Então, from iterTools, import, iSlice. E o iSlice, ele é uma função que carrega o iterável junto com ela. Diferente do slice, que delimita para qualquer coisa. O iSlice, por exemplo, eu passaria L, que é a minha sequência, e passaria, sei lá, noni, eu quero do início até o final, e eu quero reverter a minha lista. Aí você vai falar, puta, olha o salto, não pode ser noni. Aí você vai falar, pô, é estranho, tem uma sintaxe um pouco diferente. Então, vamos ver a documentação. Opa, pediu o help do help. iSlice. Aí ele vai falar aqui para você que ele vai receber o iterável e aonde vai parar essa iteração. Ou também o iterável start, stop, step. Só que ele não trabalha com nones. Então, vamos lá. Eu quero ir de 0 até 2, e aí o resultado disso é lazy, então vamos pedir uma lista. Então, de 0 até 2, menos 1. Está vendo? Ele não vai trabalhar com essa abordagem porque não vai trabalhar. Simples mesmo. Se eu mandar um noni, noni, ele funciona. Noni, noni, de 2 em 2. Funciona do início até o fim, só que ele não consegue fazer esse invertido. Mas não tem problema nenhum. A gente consegue viver sem essa inversão. Então, aqui segue aquela mesma abordagem de noni, noni. A última que a gente fez seria equivalente a chamar a lista com início, fim, pulando de 2 em 2. Que também daria a mesma coisa de fazer um slice de noni, noni e 2. Então, essa abordagem funciona. Então, a função slice, ela é colocada dentro do operador, do getItem, nesse caso. O slice é chamado com a sequência e a gente pode chamar o slice no dedo. Existem certas vantagens e certas ocasiões na hora que a gente usa cada uma dessas. Por exemplo, quando eu chamo slice, ele só vai entrar aqui dentro. Então, pode ser que eu tenha alguma sequência que não faça muito sentido. Ou, o que eu acho que é mais problemático é que essa sintaxe é muito feia. Ela é ilegível, para quem não sabe o que está acontecendo aqui. O iSlic, o legal dele é que ele vai retornar LaysEvaluation, o que é diferente. Ele é CallBeNeed. Só vai processar quando for chamado. Ou seja, eu posso atribuir esse iSlic aqui em interval, por exemplo. E aí, ele vai ser lazy. NextInterval. 1, 3, 5. Acabou. Então, é de uma maneira diferente. Da mesma maneira que eu poderia colocar o slice em um objeto também. Slice. E aí, poderia eu chamar L de interval. Talvez assim fique mais semanticamente bonito. Mas a ideia do slice é exatamente essa. Trabalhar com essas fatias de iteráveis. Aí você vai falar, pô, funciona numa dupla? 1, 2, 3, 4, 5. Funciona. Funciona numa string? Funciona. Cara, funciona onde tiver, onde for possível iterar, isso vai funcionar. Ou seja, essa abordagem vai usar o getItem. GetItem. Então, qualquer objeto que funciona com isso, funciona. O slice, por exemplo. GetItem em tuple. Agora eu vou ter que pedir um dir. Pô, tá? Tem dupla. Tem lista. Tem lista. Tem string. Tem string. Tem dict. Tem dict. Só que no dict não vai funcionar. Ha, ha, ha. Só se for nas chaves dele. Por exemplo, se eu tiver um dicionário e tiver 1 e true, 2 e false. Eu não consigo fazer essa abordagem aqui. Não funciona. Slice é um tipo unhashable. Ou seja, ele é um tipo que produz variação. Ele pode ser diferente. Então, não teria como ter uma chave disso aqui. Então, beleza. Era basicamente isso que eu queria dizer. Então, boas.